aqui eu já fiz uns catadinhos que eu vi que tinha imperfeição na pintura tentei fazer o mais fino possível né pra na hora de lixar também ficar mais fácil então aqui só por enquanto passei a massa, tá vendo? aí já já vou começar a lixar, esperar secar bem aí eu começo a lixar aqui eu já lixei todas as imperfeições, ó tampei todos os buracos que tinham tudo que veio branco assim, ó aqui é muito pouco, como eu disse, a massa fica muito fina mas isso aqui foi tudo coisa que estava em baixo relevo aqui não era um furo, mas tinha baixo relevo aqui não era furo, mas tinha baixo relevo aqui era o buraco da antena, aqui era um furo tá vendo? isso aqui era tudo baixo relevo e eu ali em tudo ó, esses negócios tudo branco aqui, ó era tudo risco, ó, tá vendo, ó agora ficou lisinho mesma coisa aqui, ó tudo que é branco era massa é massa, ó aqui, aqui, aqui era um baixo relevo grande, ó consegui alinhar tinha um detalhezinho na coluna tá vendo? aqui, ó na frente, ó, tinha um aqui, ó tinha aquele risco bem grande que eu venho falando que estava aqui, ó ó, já tá, tá vendo, ó lisinho então agora, e se tiver alguma outra imperfeição que eu não peguei bem baixinha, bem fininha o... o primer tira, né que eu vou passar umas três camadas de primer aí e nisso ele elimina tudo esses pontos brancos, ó, era tudo massa foi tudo detalhe de massa agora eu vou bater o primer e depois começar a pintura, tá? mas o primer demora um tempinho aí, né não é só bater o primer, não é bater o primer só uma poeirinha pra ele meio que fixar muito se bater um primer grosso de uma vez só ele pode desplacar então é bom bater sempre uma poeirinha deixar secar bate uma outra depois bate umas três de mãos aí vai ficar legal fica no nível que que dão uma qualidade aí na pintura tá bom? e isso aqui, tudo que eu fechei foi tudo... isso aqui, ó, é massa poliéster, tá? depois o catalisador aqui tá até onde eu misturei ali é onde a massa já endureceu e é isso a primeira mão de primer já foi feita ó, é bem... tá vendo? é bem uma poeira mesmo, ó tá vendo? pra ele ficar meio que grosso e segurar as próximas de mãos, tá? então, ó é isso aqui, ó sem querer cobrir de uma vez só tá vendo, ó de perto dá pra ver que é uma poeira, ó de longe às vezes parece que tá bem cinza mas de perto na hora que a gente aproxima vê que tá bem empoeirado, ó mesma coisa aqui atrás, ó e aqui ele tem um corvette escrito aqui, ó isso aqui, agora vou dar só mais uma mão empoeirada em cima de segurar e depois já vou tampar com fita pra não cobrir esse detalhe, tá bom? que se não bater muito primer pode acabar apesar que nenhum lugar vai ficar assim, né? mas pra não correr o risco de de perder aquele nome pra não ficar muito grosso, tá? porque ainda vai vim tinta e verniz, né? então, ali vai um lugar que vai muito pouco primer segunda mão de primer tá bom? ainda tá bem empoeirado é que de longe parece que tá tudo cinza mas de perto quando você começa a olhar você começa a ver que tá bem empoeirado ainda, ó deixa eu aumentar a luminosidade aqui, ó dá pra ver, ó tá vendo, ó não ó, aqui, ó tá bem empoeirado ainda então, essa foi a segunda aqui tá, ó mais uma eu termino aí, o que que eu consigo ver já com o primer aplicado eu consigo ver alguns defeitinhos aparecendo aqui, ó tá vendo? aqui aí, onde eu começo a pegar aí, onde eu vou aplicar mais massa, ó aqui, tá vendo? aqui, aqui é bem baixo mesmo, né? mas, mas tem tá vendo? aqui, ó pouquinho a coisa, ó aqueles riscões que tinha aqui, ó já sumiu tudo, ó já não existe mais entendeu? e às vezes as pessoas me perguntam qual o primer que eu uso eu, por enquanto ainda nas miniaturas muita coisa eu pinto com spray tá? com a Lorgin, por exemplo e porque eu tô sem pistola eu tinha aerógrafo só que eu moro em apartamento e pintar em apartamento você não pode ter compressor, lógico, né? senão vão te colocar pra fora do do prédio então, agora com o estúdio aqui, eu preciso arrumar um compressor que aqui dá pra usar, né? é comercial então, eu consigo usar é... compressor aqui na verdade então é... eu preciso agora começar a me programar aí pra comprar um compressor e uma pistola porque pintar isso aqui, a parte de primer parte de pintura é tranquilo a parte mais chata de se fazer no numa tinta aí de aerossol é a parte de invernizar, né? porque você não tem controle do fluxo uma pistola quando você pega uma pistola você tem um fluxo você vai passando por mais que você dê gatilho nela ela tem um fluxo de ar e a quantidade de de verniz que ela vai sair você pulverizando, né? o spray você tem que controlar isso no dedo então é muito ruim mesmo então hoje eu não comprei ainda minha como eu tô pouco tempo aqui, ainda não comprei minha meu meu compressor minha pistola por enquanto meus projetos estão ainda no spray mas eu não recomendo assim no spray porque fica muito limitado a cores, né? aí quem perguntar como que foi feito esse aqui, ó opala o opala eu mandei meu meu parceiro pintar o edu até do canal dele aí é edu rc, né? ele mexe só com um truck modelismo ele mexe só não ele mexe com um truck modelismo forte, né? bem legal então é ele que pintou pra mim essa essa aqui depois eu deixo o canal dele aí na descrição tá? então ali é automotivo assim aqui, ó eu pintei no spray tá vendo? fica legal o verniz tudo fica bem bonito mas é muito complicado, né? e é isso agora eu vou pra próxima de mão já já e terminando aí eu já começo a tirar os defeitinhos pra depois vem a tinta aí depois a tinta aí vem a parte mais chata que é invernizar tá bom? é isso aí tá bom? 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 tá bom?